Na infância, o sonho é ganhar brinquedos. E eles são pedidos feitos ao Papai Noel. Já na adolescência, a crença no bom velhinho já não existe mais. E os desejos são outros. Quando a vida adulta começa, as responsabilidades vêm junto. A vida adulta começa, as responsabilidades vêm junto. A vida adulta começa, as responsabilidades vêm junto. Vêm junto também. Que você tenha o melhor presente de todos os natais.